Você acredita no escolhido? Sim! Qual é a próxima vacinação? Água azul. Algum repórter de contaminados por lá? A gente tentou falar com o médico local por dias, mas ainda nada. É como se o Vilaria Jô fosse fantasma. Estranho. Senhor, por favor. Você está cometendo um erro muito grande. Aqui ninguém fica doente, doutora. Não existe negociação em uma vacinação obrigatória e emergencial do governo. Não é de interesse de uma médica em um lugar onde ninguém morre? A senhora maluca disse que tinha um escolhido que mandou tacar a gente. Você mencionou o nome dele, Sumira. Você disse escolhido na frente de um grupo de estranhos. Bendito seja o escolhido! Bendito seja o escolhido! Bendito seja o escolhido! Bendito seja o escolhido! O que está acontecendo aqui? O que eu vou investigar? Eles vieram adoecer a gente, Matheus. Damião, eles vão matar a gente. Eu te alertei tantas vezes. O que eu estou perdendo nessa história aqui? Essa é a nossa diferença. A ciência está sempre em dúvida. A fé tem certeza.